E aí galera, tudo bom? Estou de volta e dessa vez é pra te ajudar a planejar as suas férias no estado de Pernambuco. Olha só, dicas pra você conhecer porto de galinhas, carneiros e até maragogi. Hoje eu vou trazer pra você as opções de hospedagens mais baratas na praia da Boa Viagem em Recife, gente. É isso mesmo, se liga no vídeo de hoje. Eu sou o William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Vamos começar então com aquele super like e aí eu vou ficar super felizão, eu vou ficar super animadão e vou trazer muito mais conteúdo pra você aqui no canal. E aí vocês vão planejar as suas férias facinho, facinho. Olha só, lembrando que hoje as dicas que eu trago fazem parte de uma cotação que eu fiz no dia 16 desse mês, tá? Para diárias do dia 14 ao dia 19 de novembro. E por que o mês de novembro, gente? Olha só, em novembro é o mês que menos chove em Pernambuco. O índice de precipitação é de 35 milímetros, ou seja, quase não chove. E aí você vai poder curtir as suas férias da melhor maneira. Então, gente, vamos pra nossa primeira dica de hospedagens? Primeiro eu falo de Hotel Juliette. É a primeira vez aqui no canal. Lá tem um quarto individual. Pra você que vai viajar sozinho, a diária fica 110 reais para uma pessoa, tá, gente? Já o quarto duplo, a diária, ficou 140 reais, gente. Bem mais barato, né? 70 reais por pessoa já tá compensando. O quarto triplo, 210 reais, gente. Muito bom. Fica 70 reais por pessoa. E esses valores, gente, já incluem o café da manhã, tá? O hotel oferece estacionamento. Tem piscina pra você curtir água doce. E também tem serviço de quarto. Olha só a localização, gente. Está a 150 metros da Praia da Boa Viagem. E além disso, a 4 quilômetros do aeroporto de Recife, gente. Tá super pertinho ali. Muito bem localizado. E aqui no canal, gente, também tem super dicas de porto de galinhas. Aqui embaixo eu vou deixar dois links pra você, tá? Uma é com dicas de hospedagens muito boas. Pra você pegar um dia, dois dias por lá. E o outro vídeo é sobre os preços dos passeios. Uma dica com os melhores passeios e mais baratos que você não pode deixar de fazer quando for lá. A segunda dica é o hotel em Seada, aeroporto. Olha só essa dica. O quarto individual, a diária, saiu a 135 reais, tá? Acho que não compensa viajar sozinho. Sai tudo bem mais caro. Já o quarto duplo, gente, 140 reais para o casal. Mas se você está em quatro pessoas e quer ficar nesse hotel, a diária fica 280 reais se você contratar dois quartos duplos. Fica barato mesmo assim, não é mesmo? E olha só, já inclui o café da manhã. Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigo bar. Não tem piscina, gente. É só pra você passar a noite. E também tem estacionamento ali na frente do hotel mesmo e tem segurança, tá, gente? Olha só, a localização está a 800 metros da Praia da Boa Viagem e a 2 quilômetros do aeroporto. Super pertinho. Nem vai gastar muito como turista o transporte até o hotel, fechou? Agora, Bianca, Praia Hotel. Gente, lá tem o quarto duplo que a diária ficou a 158 reais, tá? Já o quarto triplo ficou a 198 reais a diária para três pessoas. Já o quarto quádruplo para quatro pessoas, 268 reais. Gente, tá barato esse quarto quádruplo, contando por pessoa, muito barato. Esses valores já incluem o café da manhã, tá, gente? Tem estacionamento, não tem piscina, mas os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, frigo bar. E olha só a localização, a 200 metros da Praia da Boa Viagem, gente. Pertinho, pertinho e a 5 quilômetros do aeroporto de Recife, fechou? E olha só, também vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu vou trazer para você um roteiro com quantos dias são necessários para você curtir Porto de Galinhas. Roteiro para você que só tem um dia, dois dias, três dias e quatro dias com os melhores passeios de Porto. Agora eu falo para você do Hotel LG In, tá? O quarto duplo, para você que está sozinho, a diária sai a 143 reais, tá? Já o quarto duplo para o casal somente 161 reais. Tá bom, tá muito caro não. E para você que está em quatro pessoas, vai ter que pegar dois quartos duplos e aí a diária fica 322 reais para quatro pessoas. Ainda sai em conta, não é mesmo? Olha só, tem piscina, tá? Tem academia, uma estrutura muito boa. Tem restaurante também. Lá tem estacionamento, tá, gente? Mas aí se você precisar usar, vai ter que pagar uma taxa extra. Olha só, está a 200 metros da Praia da Boa Viagem e também a 5 quilômetros do aeroporto. Agora a dica é Hotel Navegantes. Olha só, o quarto duplo, gente, ficou a 162 reais a diária para o casal, nessa cotação que eu fiz, tá? Já o quarto triplo, 202 reais para três pessoas. Tá bom, tá barato. Já o quarto quádruplo, 243 reais para quatro pessoas. Mais barato ainda. E aí inclui o café da manhã, tá bom? Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigo bar, tá? É aquele hotel para você só passar a noite mesmo. E está a 150 metros da Praia da Boa Viagem, gente. Bem pertinho e a 7,5 quilômetros do aeroporto de Recife, fechou? E aqui também tem dicas para você que quer conhecer a Praia de Carneiros, tá? Tem vídeo com dicas de hospedagens e as melhores localizações a partir de Tamandaré, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você não perder tempo e assistir quando terminar esse vídeo. Agora o Hotel Saveiro, gente. Olha só, o quarto duplo para o casal ficou a 178 reais, tá? Já o quarto triplo para três pessoas, 235 reais. Menos de 80 reais por pessoa, já inclui o café da manhã. É um hotel também para você só passar a noite. Os quartos estão equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e também frigo bar. Olha só a localização. Está a 200 metros da Praia da Boa Viagem e a 2 quilômetros do aeroporto. Super pertinho, hein? Bom para economizar com transporte. Agora o Hotel Enseada Boa Viagem. O quarto duplo para uma pessoa, para você que está sozinho, a diária fica 162 reais, tá? O quarto duplo para você que está em duas pessoas, 180 reais a diária para o casal. O quarto triplo, gente, olha só, 207 reais a diária para três pessoas. Muito bom esse preço. Esses valores já incluem o café da manhã, tá? Também é um hotel só para passar a noite. Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e também tem frigo bar. E além disso, a localização está a 600 metros da Praia da Boa Viagem e também, ó, bem pertinho do aeroporto. Só 2,5 quilômetros do aeroporto, fechou? Agora, Golden Park Recife. Gente, olha só essa dica. Quarto duplo, 183 reais a diária para o casal. Um pouco mais de 90 reais. Já o quarto triplo, 265 reais a diária para três pessoas. Está bem mais barato. Esse valor já inclui o café da manhã, tá? O hotel oferece piscina, tem academia, tem restaurante, também tem bar. Gente, a estrutura está muito boa. Dá para justificar o preço, não é mesmo? E além disso, beira-mar, o preço fica mais barato ainda. Olha só, está em frente à Praia da Boa Viagem e a 2 quilômetros do aeroporto. A melhor localização, a melhor dica que eu trago no vídeo de hoje, fechou? E aqui no canal, gente, também tem super dicas de porto de galinhas. Aqui embaixo eu vou deixar dois links para você, tá? Uma é com dicas de hospedagens muito boas, para você pegar um dia, dois dias por lá. E o outro vídeo é sobre os preços dos passeios. Uma dica com os melhores passeios e mais baratos, que você não pode deixar de fazer quando for lá. E aqui também tem dicas para você que quer conhecer a Praia de Carneiros, tá? Tem vídeo com dicas de hospedagens e as melhores localizações a partir de Tamandaré, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, para você não perder tempo e assistir quando terminar esse vídeo. Bom, gente, espero ter te ajudado a planejar as suas férias. Me deixa aquele super like, compartilhe com seus amigos, se inscreva, que eu vou ficar super feliz. Eu vou trazer muito mais dicas para você planejar as suas férias, ó, facinho, facinho. Então, se você se inscrever, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!